O deputado federal e candidato a reeleição Renato Andrade do PP fez campanha em Piuí nesta quinta-feira 27. Ele se reuniu com lideranças locais, representantes de entidades e percorreu as ruas de Piuí em Carreata. Renato Andrade ressaltou que no mandato de suplente por um ano e meio destinou várias verbas para Piuí. Piuí foi a cidade que eu tive a minha segunda maior votação em 2014, que me deu a condição de ser primeiro suplente e que me deu a condição de assumir o mandato durante um ano e meio. Tempo suficiente para trazer recursos para Piuí e posso afirmar com muito orgulho. O candidato disse querer que o eleitor faça uma avaliação mais profunda de suas propostas e que veja o que ele já fez e o que ele ainda tem a oferecer. A medida que eu posso, eu estou passando aqui. Hoje, numa quinta-feira, duas horas da tarde, fiz questão de estar aqui com o sol quente, mas para mostrar para a população que eu tenho compromisso com a cidade. Então, um dos argumentos seria o compromisso, a parceria com a cidade de Piuí. E lideranças políticas de Piuí falaram sobre a pessoa de Renato Andrade. É um jovem trabalhador que muito fez por Piuí. Ele ajudou o sindicato, trouxe verba para os pequenos produtores rurais de Piuí. Quando ele disse que ele realmente ajudou a nossa cidade, nós fizemos os cálculos, né, Craig? Mais de 10 milhões de reais. São rapidamente situações que eu quero colocar que a população tem que avaliar agora quem realmente trabalhou e, evidentemente, vai continuar trabalhando pela nossa polícia. Participe do Jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo, para o Departamento de Jornalismo, pelo WhatsApp. Trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três.